Fala aí galera do Perda Total, beleza? Porra, aí fiquei sabendo que esses putas aí, desses podes parada aí tão pegando meus áudios, cara, que eu mando pra galera pra divertir-se e porra, tão fazendo um videozinho aí, maluco, tão botando não, não é assim não, cara porra, eu quero o share da parada aí, então eu quero o share, meu irmão, aí me chamaram aqui porra, sacou, me chamaram aqui com vocês pra fazer uma paradinha aqui que é o Wilson Responde, cara Wilson Responde, porra aí botaram essas paradas nos Instagram, aí sei lá, não tem essa porra não, cara não tem essa parada não abriu um negocinho lá pra vocês mandarem as perguntinhas que vocês quisessem mandar pra mim pra eu responder aqui, pra eu sair falando, é a parada que eu falo e aí, ah não, Wilson, a gente vai botar pro seu eu tenho cara de que temer, rapá eu tenho cara de que temer, meu Samsunginho velho aqui, ó meu Samsunginho velho só tem o essencial para o trabalho, rapá que é o WhatsApp e X-Video acabou, meu irmão, é isso aí eita, cara, pega aí, Zé pega aí, Zé, pega aí só tem isso, meu irmão, só tem isso peguei o Chevetin falei pro Chevetin, Chevetin, bora lá, anota essas porra aí me dá no papelzinho, eu trabalho com papel, meu irmão não tem parada de e-mail não, cara aí, meu irmão, o Chevetin foi lá, trouxe aqui vou ler as perguntinhas que vocês mandaram aí lá na página, lá na galera lá do, do Peca, Peca não, Peca Peca é errado, né, Zé? Perda, perda total lá, essa parada foi perda total lá, beleza? vamos lá, cara espero que não tenha muita merda, não tem tempo pra perder não, porra vamos lá, quanto você cobra pra turbinar um Jack J3? porra um milhão de reais, meu irmão por menos que isso, eu não pego essa merda, não tá maluco, rapaz? começou a sacanagem comigo aqui já, ó vamos lá Wilson, você é careca? porra, não, cara mas muita gente mandou isso aqui eu devo ter voz de careca, sei lá, cara vamos lá, vamos lá Wilson, explica pra gente o que é VTEC que negócio é esse? vamos lá, vou falar de um jeito aqui porra, por leigo aí saca, entendeu? VTEC é o seguinte, meu irmão VTEC foi uma parada inventada pela Honda pra vender adesiva e camiseta isso é VTEC, sacou? isso é VTEC aí o objetivo secundário da parada tem dois o primeiro é dar uma variadinha no comando ali na malemolência pra parecer que o carro não é tão manco o segundo é quebrar é pra isso que serve vamos lá, vamos lá que a gente tem tempo pra perder aqui nessa porra não, maluco tem um monte de carro aí Wilson, você tem filhos? tem, cara tem, tem tem dois dois capetinhas dois demoninhos de bolso é o Valentino e a Enza que é pra ser diferente, sacou? comigo não tem essa parada de modinha ai, é modinha é modinha porra não que é diferente, porra vamos lá, vamos lá vamos dar sequência da parada aí, porra por que concessionária tem os mecânicos fela da puta? Renault aqui no Rio é foda mas, meu irmão vai lá da puta tem em todo lugar, cara fela da puta tem toda a profissão tem toda a geografia da humanidade humana do Senhor de Deus do mundo, cara todo lugar tem, porra agora deixa eu falar uma parada pra tu de coração aqui, porra na humildade da integridade humana do ser humano homem de Deus tá passando sufoco com essa merdinha francesa tua, cara tá pra cá, porra tá pra cá que a gente acorda com todo carinho, sacou? Zé vai dar um tratamento aqui, refi chega não, filha da puta é carro, porra tem que mexer em carro anda o bicho de Renault anda, mexe em que, porra? ah, vai lá se foder tá pra cá que o Zé mexe sim Zé mexe na porra toda Zé conserta até carro assim cachorro quente, meu irmão bota Z vira o som que carro você tem porra, cara mexeu na minha paixãozinha na minha vida, meu irmão eu tenho uma Royale Guia 92, cara porra, que carro que carro, maluco porra, adoro aquele carro não vendo, não troco não tá com fogo não faço nada, cara o carro é foda quando eu comprei ela tava em pezinha, meu irmão porra, em pezinha prata ouro, maluco prata ouro aí agora passou um tempo só na cachola, né hoje em dia ela virou carro erótico manja carro erótico? 50 tons de cinza hoje em dia ela tá assim, sacou? mas ainda é um puta no carro cara, 2 zerão apê, meu irmão apê qualquer um mexe aí olha lá, o olho do Zé até brilhou tu fala apê ele porra é isso aí, cara sacou? é isso aí que tu tem que buscar na tua vida, rapaz viu? porque você só fala gritando ah, cara muita gente reclama sacou? muita gente reclama aí assim mas é de família, cara é de família meus ancestravos lá, cara e a galera todo mundo trabalhava como despachante de biga de lotada lá no Império Romano, cara chega aí galera, galera chega aí, chega aí chega aí, chega aí aqui é Roma Londres Parador meu irmão Roma Londres Parador a passagem é 3 pau e 1 V e não adianta vir com nota de X que eu não tenho troco não porra vambora pula na biga que os cavalos tão ciscando, maluco é de família, cara é de família não dá pra controlar não, cara tu abre a boca sai as decibel tudo gritando assim sacou? é a vida, rapaz fazer o que? atura aí cura o ouvido, porra isso qual foi o apelido mais tosco que você já deu pra alguém? porra essa história aí é boa, cara essa história é boa não fui eu que deu apelido não sacou? a galera sabe que eu curto botar apelido na galera aí porra na zoação na brincadeira no carinho no amor sem porra rolar estresse mas essa foi o próprio cidadão que se próprio apelidou-se a si mesmo, cara porra o rapaz aqui novinho entrou pra aprender e tal aí quando ele entrou a gente bateu o olho nele pá apelido, sacou? é o apelido mais rápido de Vila Isabel, rapaz o maluco apelido, fudeu ele era o Mr. Burns mande aquele maluco do Simpson mande o maluco do Simpson porra, velhinho velhinho porra, o maluco é o escrito, rapaz é o escrito o que eu posso fazer, rapaz não sou eu que boto, não o apelido desce de Deus e já vai direto pro cidadão o rapaz era magrinho parecia uma caveira tinha um narizinho curvadinho pra baixo assim, cara narizinho grande curvadinho pra baixo os dentinhos assim parecia um tamanho do avampiro na hora que eu bati o olho porra, Mr. Burns e aí ele aceitou na boa é, Mr. Burns porra chama, mas é Mr. Burns cara, e aí? aí, misti barlinho, barlinho o maluco já respondia show de bola ficou Mr. Burns não sei se falar porra, esse não é tosse mas não é esse, porra se acalma, se espera, porra teve um dia tô andando pela oficina aqui, cara dando aquela vistoriada aquela gerenciada na parada da oficina tô vendo Mr. Burns e três cilindros conversando, sacou? ah, papá ih, pipi ah, papá ih, pipi aí, Mr. Burns fala pra caralho fala pra caralho e eu tô fazendo as paradinhas e tô ouvindo ele contar a história dele, cara e aí porra, a história era o seguinte Mr. Burns caiu de paraquedas no meio da arrastão, porra saiu da estação de trem lá em Marechal Hermes tá indo pá, pá, pá pum arrastou ih, caralho aquela porra vou lá pra cá mas ele contou assim porra, três cilindros tava lá o maluco a daço, cara segurando a parada tudo com a bunda assim, o telefone pra tudo na bunda pra ninguém roubar que caralho o maluco veio e ó o furico tava só assim que não passava nem bluetooth, maluco só assim quando o vagaburo chegou que falou passa tudo a PM chegou meu irmão e o vagaburo correu juro pra vocês ele falou exatamente assim veja se não ia só estranho pra você também aí, três cilindros quando o vagabundo correu eu fiquei só no aconcur eu falei que porra é essa, rapá eu não sou o Pasquale, não mas eu tô achando que rolou um emprego meio incorreto de expressão na humanidade humana do senhor aqui, porra aconcur que é onde que se encaixa essa porra cheguei na humildade falei assim ô, ô, ô Marnin porra é essa aí de ô aconcur Marnin aí ele porra, hein viu aí, aí três cilindros chefe do sabidão cara, chefe do sabidão porra, ficou tirando onda com a minha cara já fiquei meio feliz, né porra já fiquei meio feliz molequim parou de usar leite não, ontem tá me sacaneando aqui dentro da minha ficha já fiquei meio feliz falei, mano explica essa parada aí, Marnin que porra é essa de ô aconcur Marnin olha a explicação não, viu deixa eu te explicar já que você não sabe deixa eu te explicar o que quer dizer ô aconcur porra ô aconcur é o seguinte tu tá tenso tá nervosão sacou tá com medo o furiquim fica como assim ó passa nada quando acontece uma parada aliviante relaxante de Deus e tu relaxa aí o furiquim dá aquela rua e aí tu faz o ô aconcur assim ó porra Marnin não é isso não cara não é isso não não é porra é fazer o ô aconcur sacou de relaxou mas não Marnin não é isso não cara aí explicamos mas fodeu virou o ô aconcur cara e agora o ô aconcur Marnin morreu aquele dia deitamos Marnin jogamos uma terrinha por cima rezamos morreu Marnin nasceu desceu de Deus ó aconcur esse até hoje meu irmão foi o melhor literalmente literalmente é o melhor ainda não barraram mas com certeza como todo recorde do mundo vai ser barrado um dia beleza tem mais aí chevetinho só tem essa porra aqui acabou acabou então arruma essa porra aí que eu vou embora valeu e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma